Um acidente registrado no começo da tarde de hoje na rodovia Senador Teotônio Vilela interditou a pista nos dois sentidos em Araçatuba. A rodovia liga a cidade a Birigui. Segundo informações da polícia rodoviária, um carro e um caminhão se envolveram na batida. A polícia não sabe o que provocou o acidente. O carro ficou com a frente completamente destruída. O motor chegou a ser arremessado e ficou exposto na pista. Apesar da violência da batida, o motorista do carro sofreu apenas ferimentos leves e o do caminhão nada sofreu. O trânsito já foi liberado.